Iniciando mais um vídeo pra vocês, gente, hoje eu vou gravar uma loja nova que chegou aqui no West Shopping, ó, a Tacadão Pavonense, essa loja é muito conhecida aqui no Rio e tem em vários lugares, acabou de abrir aqui no West Shopping, onde funcionava a Marisa. A loja é enorme, a loja tem departamento de roupa infantil, feminino, masculino, e tem itens para o lar, que é o foco de hoje desse vídeo, tá bom? Vou gravar pra vocês alguns achados daqui, se você for novo no canal já se inscreve, deixe teu joinha, me siga nas redes sociais, arroba Laís Cadena. E olha, pra quem não sabe, a localização fica no segundo piso, gente, olha, segundo piso do West Shopping, a loja enorme. E é claro que eu vou começar mostrando pra vocês, ó, as ofertas que estão aqui, porque, gente, eu amo, amo quando tem assim, ó, remarcados, ofertas, promoções, olha aqui, ó, toalha, essas toalhinhas, 1,50 cada uma, e ainda tem aqui, ó, leve 5, pague 4, muito bom, qualquer item aqui, ó, é leve 5, pague 4, paninho de prato pro dia a dia, olha isso, ó, tá saindo a 2,99 cada um, aqui nós temos capa de almofada, muitas capas bonitas, por 16,99, olha isso, as cores que bonitas, ó, tem nesse modelinho, tem nesse aqui que tem triângulo, tá vendo? Aqui tem mais, ó, isso aqui, gente, é aquela toalha de piso do banheiro, ó, 5,99 e também esses dois itens aqui, entra na promoção, leve 5, pague 4. Ali, ó, é capa de travesseiro, dá nem pra me pegar pra vocês que tá bem distante, mas tem várias cores. Aqui tem esse paredão aqui, ó, cheio de quadros, deixa eu mostrar pra vocês esses daqui que bonitos, ó, 89,90, olha aqueles lá também por 89,90, enormes. Esse daqui, gente, tá lindíssimo, olha que quadro bonito, por 36,99, tem assim, ó, por 46,99, tem quadrinhos pequenos também, ó, 23,99, espelho tem também, olha aqui, ó, ó, esse daqui tá por 85,99, já esse aqui, ó, o branquinho do meio, 98,99. As capas de almofadas estão lindíssimas, gente, eu amo assim, ó, ai, eu amo assim, fofinhas, ó, 14,99 cada uma, tem assim por 15,99, essas daqui já mostrei pra vocês, tem assim por 16,99, olha o enfeitezinho, vaso, que gracinha, tá 19,99 cada um. Aqui nós temos protetor para sofá, esse aqui, gente, ó, são pra dois sofás, tá vendo, dois, três lugares, tá saindo a 149,99 e tem diversas cores por aqui. Aqui também tem cortina, que tá saindo a 49,99, 2,70 por 1,80 e olha as cores, ó, cores bem bonitas. Olha, deixa eu dar um giro pra vocês na loja, gente, eu falei que tem roupa feminina e masculina, mas não, tem roupa infantil, gente, tem tudo aqui pra montar um enxoval. Tem roupa infantil e tem itens para casa, olha aquilo ali, ó, pra enxoval, quanta coisa. Olha, quadrinhos infantis, fofíssimos por 25,99, olha que coisa linda. Tem também aqui garrafinhas por 9,99, garrafas lindas, olha essa amarelinha aqui. Esse aqui tá 11,99, essas daqui 9,99. Pra cá a gente tem muita roupa de cama, olha isso. Aqui tem cesto, vamos dar uma olhada, ó, cesto pra roupa suja por 22,99. Tem também caixa organizador desse tamanho aqui, tá 21,99 e a grandona tá 33,99, olha isso. Tem esse modelo aqui também, ó, de cesto de roupa suja, na cor preta e branca por 47,99. Olha esse baú de que bonito, gente. Ó o branquinho, 23,99 e tem pra combinar, ó, a lixeira. Ó, tem rosa, tem azul, tem cinza e tem branco, e a lixeira é a mesma coisa, ó. A lixeira tá 39,99. Aqui tem esse paredão aqui mostrando alguns itens que tem, deixa eu mostrar os baús daqui, ó. A medida, 90 por 40, 139,99, olha, gente. Tem aquele pequenininho também, que tá aqui, ó, deixa eu virar com calma. 79,99, a medida é 45 por 45. Temos aqui travesseiro por 21,99. Aqui também tem manta casal, que também tá na promoção, ó. Tá vendo, ó? Comprando cinco você paga quatro, tá 39,99 cada um, aquela manta fofinha que a gente ama. Colchonete por 39,99. E aqui também tem muita opção de joguinho de banheiro, bem bonito, olha isso aqui, ó, 44,99 cada um. Olha que lindinhos. Tem só o dispenser, né, pro sabão, por 21,99. Tem também nesse modelinho aqui, ó, que tá aqui, ó. 8,50 cada um, ó. E esse daqui, gente, que gracinho. Aí tem também a saboneteira por 2,30 e essa aqui por 2,50. Olha o modelinho aqui de lixeirinha por 74,99, ó. É lixeira e aqui coloco papel higiênico. Organizador de banheiro por 13,99. Mais lixeirinha por 22,99. E aqui tem, ó, o forro térmico pra cáboa de passar roupa, que tá saindo, ó, a 15,99. Porta travesseiro, diversas cores, olha isso. 14,99, bem bonito. Aqui, ó. Bacia, já mostrei pra vocês o balde e a lixeira dessa mesma linha, ó. Tem bacia aqui também por 35,99. Muita opção de paninho de prato aqui. Ó, que gracinha. 4,99. Esses daqui 5,99. 6,50. Esse daqui bem bonito. Olha isso aqui. Que coisa linda. Aí aqui nós temos, ó, travesseiro por 12,99. Edlidon, deixa eu ver o tamanho. Edlidon Sherpa por 206 reais, que é esse daqui. Gente, tá sem o tamanho aqui. Não tô conseguindo ver, não. Ó. 2,20 por 2,40. Acho que é o tamanho Queen. Aqui também tem Edlidon, ó. Também casal por 134,99. E muita opção de joguinho de banheiro. Em destaque, vou mostrar esse aqui pra vocês, ó. Que tá por 19,99. Olha isso. Tem assim, coloridinho. E tem assim, no liso. Esse daqui tá 59,99. Assento sanitário, gente. Infantil, ó. Infantil é esse daqui, por 21,99. Esse aqui é o normal, por 33,99. Olha essas passadeiras que bonita. 38,99. 38,99. Olha isso. Essas daqui, por 19,99. Olha as cores, ó. Várias cores. Tem também capacho. Ó. Esses daqui, por 27,99. E esse daqui, 24 reais. Esse daqui, por 21,99. Alguns itens aqui, pra parte de limpeza. Ó. Escova sanitária, por 8,99. E essa escova aqui, 6,99. Rodinho, por 4,99. E é isso, gente, ó. Loja novinha, pra vocês virem visitar. Vale a pena. Tem muita coisa. E a loja ainda está sendo montada. A verdade é essa. Espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá. E até lá.